A região de Nobres, município distante 120 quilômetros de Cuiabá, além de ser uma importante região fornecedora de calcário dolomítico, usado largamente na produção de soja, milho, algodão, pastagens e outros, é um importante polo turístico, com rios de águas cristalinas e cavernas milenares. Uma das características do cerrado é o pássaro sabiá laranjeira, que vive na Baixada Cuiabana e se reproduzem nesse período da estação primavera. É nesta majestosa região que são produzidas as mudas das espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas, matas ciliares, nascentes de águas do cerrado matogrossense. Everaldo Barros, um ambientalista nativo da região, que tem muita experiência e um profundo conhecimento de recuperação destas áreas com espécies florestais nativas. O nosso principal atrativo é o nosso rio Cuiabá. Ele nos trouxe de presente essas árvores que compõem a mata ciliar, que são as matrizes. E aí os moradores que moram sob as margens dele são as pessoas que trabalham na coleta de sementes. Lembrando que é o ano inteiro. O calendário ecológico, ele parte de janeiro até dezembro. Sempre tem uma fruta, sempre tem uma flor, sempre tem um fruto caindo nesses meses, de janeiro até dezembro. E os coletores são os moradores aqui da região. E essas sementes são coletadas e são entregues para nós, do viveiro. A gente faz um tratamento delas e ali faz o procedimento da produção das mudas. Porque a maioria tem seus afazeres, né? Tem animais, tem gado, tem porco, galinha. Tem a pesca, que é para sobrevivência, não para vender, né? E a coleta de sementes é um cumprimento da renda familiar. O processo de recuperação de uma área degradada envolve toda uma cadeia produtiva. E ele inicia aqui com as famílias ribeirinhas coletando as sementes das espécies nativas. Esse trabalho gera uma renda para essas famílias. E isso tem um cunho social, econômico e cultural. E atende um dos pilares de ESG. Ambiental, social e governança. Porque gera uma renda significativa para essas famílias. Toda a produção de coleta de sementes aqui serão encaminhadas agora para o viveiro. Acompanhamos um dia de trabalho do ribeirinho Jailson. É na coleta de sementes das espécies nativas do Cerrado que ele complementa a renda familiar. A gente quando não vai catar sementes, quando não consegue catar a semente, a gente vem de lá para cá, talvez vai batendo uma pira, vai voltando, vai... A gente vai conseguindo até mistura no abril do rio assim também. E aí tem vezes pega uma pira, se tiver um azol de galho a gente arma ele, já volta, já tem um pintado, alguma coisa assim que já rende mais, né? Assim de... O rio sempre gera, qualquer coisa ele gera aqui. Assim a gente nunca pode falar que não, que gera, né? A gente já é gratificante, né? A gente está aí, colhe a semente, ainda dependendo, já vindo de lá para cá, já tem a mistura também que é o peixe, né? Que é... Para nós é bom, né? E quanto que você já chegou de faturar assim no mês com a coleta da semente? Ah, já teve mês aí de fechar 22 mil. Só que assim, entre todos, né? A gente colhendo e tem um vizinho que tem mais um pouco, vai e repõe no caixa para a gente ter aquele padrão de semente, né? Um cata lá, dois sacos lá na região da Chapada, eu vou lá, pego um parente meu, aí eu venho aqui, tem outro vizinho ali que cata mais dois sacos, aí outro ali cata mais dois e eu cato mais cinco. E assim, nós vamos repõe quando a susta fechar o caixa, chegou já de 22 mil. Teve mês assim, da época da coleta mesmo pesada, né? Da semente boa, né? Mas assim, normal assim, quando estava menos semente, dá para colher aí, média de 11, 10 mil para fechar para a família. É, contando o período de baixa aí, quando as famílias, assim, está pouca de semente, né? De colheita, a gente no final da seca mesmo, o período dela aí é 11 mil, 10 mil. Aí a gente, aí agora quando entra mesmo o começo das águas, aí você quer colher todas as sementes que é a arueira, piúva roxa, piúva amarela, piúva branca, aí a piúva corde rosa, né? Aí vem o viático, vem o carvão vermelho, e aí vem o saran, que agora na época das águas, o saran de espinha, o saran liso, e ainda tem mais a goiabinha também, que é, até vou mostrar se conseguir pegar na câmera aí, é aquele pé ali roxo, ó, daí a goiabinha do peixe também, ó, daí cata também. Aí, e tem o engar também, que agora na época das águas sai bastante, né, as sementes. Você não chega de tirar todas as sementes, porque os peixes também se alimentam, você preserva uma parte. É, uma parte. Fala sobre isso. A parte, mais ou menos, é quase, falar a verdade, a gente mesmo, na redanau que está catando em cima do rio, é mais ou menos, você consegue catar só 30%, o resto vai tudo para a natureza. O que não roda, o peixe colhe, tudo embaixo tem um para, ou a paca vem da lateral do engar, da mirindiva, vem da parte do cumbaru, né, do jatobá, tudo tem os 30% que a gente colhe, o resto é tudo deles. Nós temos outros rios grandes que também fazem a mesma coisa, que é o bioma amazônico, alta floresta, paranaíta, essa região. O rio Cuiabá, aqui ele está num divisor de bacia, no lado norte, a serra que cai água, para lá, para o norte, é a bacia amazônica. Principal afluente é o rio Arinos e o rio Telespires. Já para cá, para o sul, é o Cuiabá. Especificamente aqui é o rio Cuiabazinho, que vamos dizer assim, ele deságua no manso e forma o grande Cuiabá. Então nós estamos exatamente no divisor da bacia, a bacia hidrográfica, que forma a bacia amazônica e a bacia pratinha. Do distrito Vila Bom Jardim, na Baixada Cuiabana, Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.